Olá pessoal, Silvio Herberello novamente com vocês e hoje nós estamos aqui para falar de uma música chamada Hortência Lilás. Essa é uma das músicas mais românticas que eu fiz até o momento, não tão romântica quanto a Caneta Azul, mas tem seu potencial. A música na verdade ela busca fatos que ocorreram dentro de um relacionamento onde existia uma grande paixão, um grande amor e isso daí vai fazer com que você que também já teve uma grande paixão, já teve um grande amor ou ainda tem, relembre os fatos, você vai se identificar com algumas partes dessa música aí. E ela eu fiz originalmente em português, onde a gente domina mais, que é mais tranquilo, mas eu tive a curiosidade também de saber como é que ela ficaria em inglês e aí então fizemos também a versão em inglês. Eu gostei das duas, mas é claro, cada um tem a sua opinião. Então, sem mais delongas, nós vamos ouvir essa música aí e eu vou editá-la tanto em português quanto em inglês. Eu vou postar as duas versões aí para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostou, dá um like aí, se inscreva no canal, que estará ajudando a gente aqui. Falou, gente! Muito obrigado! Um abraço! Mergulhei no perfume Daquele seu chale branco Que enxugou o meu pranto E você esqueceu As duras palavras Verdades sensatas Daquelas que marcam O verdadeiro amor Não tive como evitar O meu coração se apaixonar Pelo seu rosto tão lindo E a leveza do seu olhar O amor tem certas coisas Tão difíceis de entender Como que eu, te amando tanto Fui capaz de te perder Quantas vezes Você me disse Você me disse Que o seu coração Era meu Mas assim como o chale Você me esqueceu Talvez você nem se lembre Do que me prometeu Quando hortência lilás Você acolheu Segurando a flor E jurando o amor Uma hortência lilás Uma hortência lilás Uma hortência lilás Prometeu Eu vou levar pro altar Eu vou levar pro altar Talvez também Nem se lembre Do passeio no parque Quando na árvore Quando na árvore do amor Um coração desenhou O meu nome O seu Tantas juras de amor E naquela tarde feliz Você se entregou Umedecido de lágrimas Mergulhei no perfume Sentindo o ciúme Dos carinhos seus Nem sei mais o que dizer Pra você entender Que o meu amor É tão grande E todo pra você Não sei mais O que faço Pra esquecer Do seu abraço Pois nesse jugo do amor Só seu chato Eu estou e estou Só seu chato Só seu chato E estou Obrigado.